O Tribunal Regional do Trabalho iniciou a 14ª edição da Semana Nacional de Execução Trabalhista. Vamos conferir. Essa é uma movimentação que envolve todas as varas do trabalho do Estado, além dos centros judiciários de conflitos e cidadania nas cidades de Natal e Mossoró. O grande objetivo desse trabalho é a expedição de alvarais judiciais, para que seja efetuado o maior número de pagamentos. Em 2023, o TRT do Rio Grande do Norte bateu seu recorde de arrecadação de recursos para o pagamento de débito trabalhista, chegando ao patamar de R$ 109 milhões. Na época, foram atendidas mais de 10 mil pessoas. A expectativa para esse ano é atender um número ainda maior de pessoas e dar celeridade a esses processos. A gente tem mutirão de toda a ordem. A gente tem audiências de conciliação na fase de execução. Então, o Sejusco de Mossoró está trabalhando a sua capacidade máxima de audiência nos processos dessa fase. Teremos também um leilão que vai ocorrer na sexta-feira, em Natal, com relação a todas as varas do Estado, onde serão vendidos os bens, bens móveis, bens móveis, e o dinheiro arrecadado é usado para pagar esses processos trabalhistas. Também, durante a semana, a gente tem mutirão com parte de juízes e servidores, no sentido de expedir mandado de penhora, fazer bloqueio de contas, expedir o valor judicial, que é como se dá o pagamento aos trabalhadores. Então, os processos que têm algum pagamento, a gente vai ter mutirão para liberar todos esses valores, especialmente durante essa semana. Então, é uma ação muito importante, onde a gente realmente confere efetividade e celeridade aos processos. Esta é a 14ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista, organizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Esse trabalho gera um impacto positivo para os trabalhadores que estão aguardando o recebimento de indenizações. Então, ano passado, a gente figurou em quarto lugar dos tribunais de pequeno porte. Esse ano, tenho certeza que a gente já conseguiu subir no pódio, como a gente já subiu anos antes. E foram só em acordos, nós conseguimos movimentar aí 39 milhões de reais. O leilão também arrecadou 2.200 milhões de reais. Então, são valores altos que a gente consegue movimentar e pagar os trabalhadores nessa semana. Porque o processo tem várias fases. Então, quando há uma concentração nessa fase, um mutirão nessa fase, a tendência é que a gente consiga realmente atingir um número melhor. Então, para os trabalhadores e para os credores, isso é excelente. Por mais que a gente trabalhe, tenha essa marca de celeridade e os processos se resolvam rapidamente, quando realmente o devedor tem o mínimo de gasto patrimonial, essa semana nos ajuda a conferir maior celeridade ainda a isso e entregar aos trabalhadores aquilo que o juiz já reconheceu na sentença.